Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro a você E além do carinhoso na cama eu sei que dá prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar novinha Oh novinha Deixa eu te chamar do meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar do meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Isso é garoto da pisarinha, não esqueça nunca pegar essa Viu, Zé, eu te me pego lá Tá bom, bom? Porque não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro a você E além do carinhoso na cama eu sei que dá prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar novinha 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 Deixa eu te chamar do meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar do meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Se é garoto da pisarinha Se é garoto da pisarinha Repertório no BH Smartphones Se é cedo novo pros garotos da pisarinha Eu tô com esse herói Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Isso é garoto da pisarinha Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousado Na sua parte nunca teve amor É Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Agora é José e Odense semorar BH Smartphones Isso é garoto da pisarinha Ser é novo pra galera curtir Chama José e Odense Quatro BH Smartphones PH Smartphones Esse é morar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia moda Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô capitão Você é garoto da pisarinha Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Isso é garoto da pisarinha Alô equipe 99% anjo e 1% é vagabundo Tamo junto Garotos da pisarinha Serenou Garotos da pisarinha O nosso beijo já deixou de encaixar faz sempre Tô percebendo que na cama não tem sangue Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz Você não quis saber Eu vou sentir saudade e te esquecer Pois você não sabe o que é amor Vem tentar aprender Sei que vai fazer falta Me dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas estou indo embora Sei que vai fazer falta Me dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas estou indo embora A minha parte eu fiz Você não quis saber Eu vou sentir saudade e te esquecer Pois você não sabe o que é amor Vem tentar aprender Sei que vai fazer falta Me dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas estou indo embora Sei que vai fazer falta Me dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas estou indo embora E não esqueça não que a pegada é essa Garotos da pisadinha Glória Gisele 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 Me estrega, me estrega Me pega, me joga no chão Me estrega, me estrega Me chama de peito a churrar Me pega, me joga no chão Isso é garoto, essa pisarinha Seguindo pra galera curtir Mas ela é da bagaceira Pensando na mulher fuleira Ela irude o meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela é da bagaceira Pensando na mulher fuleira Ela irude o meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu whisky, tequila com limão E aí já muda a situação Eu vou é da pica pra ela E ela bebe, ela libera Aí não tem peda Me estrega, me estrega Me pega, me joga no chão Me estrega, me estrega Me chama de meu cachorrão Me estrega, me estrega Me pega, me joga no chão Me estrega, me estrega Me chama de meu cachorrão Me estrega, me estrega Me pega, me joga no chão Yeah, yeah, oh, 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 oh Isso é garoto da pesadinha Não esqueça não, seu menino Nasci e me criei no lambo de um cavalo No meu DNA e no interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Já deu pra imaginar que o mundo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Garotos da pesadinha, pega essa menino Nasci e me criei no lambo de um cavalo No meu DNA e no interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr boi, ela não apoiava Aí meu relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Já deu pra imaginar que o mundo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Mas eu vou demais, Junho Bacuto pra ser doidinho Garotos da pesadinha Garotos da pesadinha, cê de novo Alô, francês, eu fui rodonço da pesadinha Do raquete, tamo junto Tava sem dinheiro, sem nenhuma prata na bolsa Eu fui para o Goiás pra ver se eu consegui um troco Eu já dei o meu nome, a viajante é confirmada Vamos pro Goiás, porque eu aqui não arranjo nada Peguei lá no Goiás, eu vim pra quebra de cenoura Vou ganhando dinheiro até no corte e segura Mas o meu contrato já se venceu Vou pro Ceará aceitar o dinheiro que ele me deu Vendo em Goiás, eu passei uma temporada Vendo em Goiás, tô solteiro na balada Vendo em Goiás, tava malice do sabão Eu fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Vendo em Goiás, vou passar uma temporada Vendo em Goiás, tô solteiro na balada Vendo em Goiás, tava malice do sabão Eu fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Seu garoto tá pisadinha, não esqueçam que a pegada é essa Minha cena é uma prata na bolsa Eu fui para o Goiás pra ver se eu consegui um troco Eu já dei o meu nome, a viajante é confirmada Então vamos pro Goiás, porque eu aqui não arranjo nada Cheguei lá no Goiás, eu fui pra quebra de cenoura Tô ganhando dinheiro até no corte e segura Mas o meu contrato já se venceu Vou pro Ceará aceitar o dinheiro que ele me deu Vendo em Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solteiro na balada Vendo em Goiás, tava malice do sabão Eu fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Vendo em Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solteiro na balada Vendo em Goiás, tava malice do sabão Eu fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Alô capitão, vamos junto, pega as smartphones Garotos da pisarinha, repertório novo Pense num cara que tá sofrendo Num cara que tá bebendo todas as pingas no ar Vou nem trabalhar, mas tô trabalhando Minha mãe tá reclamando, desde que eu vou me acabar Você me pede pra eu esquecer Tô aqui, bebo, jogado no chão Com litro de pioca amarelo e um cachorro Será que você não tem coração? Se é pra esquecer e nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu tenho coração E ele disse não Falou pra eu amar você Se é pra esquecer e nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu tenho coração E ele disse não Falou pra eu amar você Se é garoto, se é bizarinha Se é de novo pra galera curtir, vai lançar Eu sei num cara que tá sofrendo Num cara que tá bebendo todas as pingas no ar Vou nem trabalhar, mas tô trabalhando Minha mãe tá reclamando, desde que eu vou me acabar Você me pede pra eu esquecer Tô aqui, bebo, jogado no chão Com litro de pioca amarelo e um cachorro Será que você não tem coração? Se é de pioca amarelo e um cachorro Será que você não tem coração? Se é pra esquecer e nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu tenho coração E ele disse não Falou pra eu amar você Se é pra esquecer e nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu tenho coração E ele disse não Falou pra eu amar você Pensa no bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Pra sentar beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouca engenheira Eu não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Ele disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero ninguém Só quero você Só quero você Só quero você Esse garoto está pisadinha Chama Dançando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanto a beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu sou filho do mato E venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouca engenheira Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Ele disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Esse garoto está pisadinha Chama Alô capitão Tá bom, tamo junto José, eu disse a senhora Ei, ei, ei Ei, boiada Celo cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvirinha Mais ou menos É seu controle Por nada Isso é garoto Zapizarinha Alô, Matheus Cireia de Bréio Sando Mônica Alô, capitão Eu gosto mesmo Dessa vida E ninguém me está ajudando Porque a minha alegria É ver poeira no ar Na queda Emborreza De estralar Alô, motocó Passar de rosto Colado E tomar banho No suor Vem cerveja Gelada Tira gosto E tomar banho Corro Aperto Play Abra Malo Sol E Ei, ei Ei, ei Ei, boiada Celo cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Ei, boiada Ouvirinha Mais ou menos Essa eu não troco Nada Garotos Capisadinha CD novo Alô, tem metro Divulgações De trato No meu Ceará Eu gosto mesmo Dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Na queda Emborreza De estralar Alô, motocó Passar de rosto Colado E tomar banho No suor Beber cerveja Gelada Tira gosto Com batom Pra mal e sol Play Eu disse Ei, ei, ei Ei, boiada Celo cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvirinha Mais ou menos Essa eu não troco Nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvirinha Mais ou menos Essa eu não troco Nada Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Diz logo a verdade Pra este grupo Ele me falta Com respeito Não dá atenção Larga ele Vem deitar aqui No meu colchão Se você não contar Eu mesmo vou dizer O nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia, dourinho Que a gente faz amor Vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia, dourinho Que a gente faz amor Isso é garoto da pisarinha Não esqueça Não te apega dessa Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina Beijo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Diz logo a verdade Pra este grupo Ele me falta Com respeito Não dá atenção Larga ele Vão deitar aqui no meu colchão Se você não contar Eu mesmo vou dizer O nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia, dourinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia, dourinha A gente faz amor Carroco da pisarinha Ora José Estava morar PHs vantôs E aí Eu vou te mostrar Eu vou torcer E aí Veja E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto